E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A04e. A dica é sobre como você configurar um bloquete de tela por senha aí no seu smartphone. Você pode proteger o acesso ao celular com uma senha. Dessa forma tem que ser digitada a senha correta, senão você não chega aí na tela do celular acessando o Android. Você vai ficar preso lá na tela de bloqueio. Então, para fazer isso, você vai fazer assim. Clica para cima, vai nas configurações do celular. Aqui nas configurações, várias outras opções vão aparecer. Dentre essas opções que elas apareceram aqui, que você tem disponível, o que você vai vir fazer é o seguinte. Você vem agora em tela de bloqueio. Então, aqui em tela de bloqueio, você pode clicar em cima e vamos escolher nos tipos de bloqueio de tela. Em tipos de bloqueio de tela, você tem aqui o senha. Ele diz que senha tem uma segurança alta. Então, é isso que nós queremos. Vou colocar aqui em senha. Senha, segurança alta e vou agora definir uma senha. Eu prefiro colocar aqui o olhinho para que eu consiga saber o que eu estou digitando. Nesse caso, eu só vou colocar essa senha aqui. Você vai definir uma senha mais forte que você não esqueça. Eu vou colocar apenas a senha chamada Galaxy A04. Então, Galaxy A04. O nome do celular aqui. Então, Galaxy A04 e vou continuar. Não vou colocar o E não. Então, Galaxy A04, mas lembre-se que o G eu estou utilizando ele em letra maiúscula. Galaxy A04. Quando a senha está correta, você clicar em OK. Ele vai gravar. Gravou. Beleza. E vai chegar aqui nas notificações da tela de bloqueio. Onde você pode escolher se você quer receber notificações lá na tela de bloqueio ou não. Eu gosto de deixar desativado. Eu não gosto de ficar recebendo lá notificações lá na tela de bloqueio. Então, eu clico em concluído e vai chegar essa tela que eu já explico para vocês do que se trata. Lembrando que, se você não estiver inscrito nesse canal, não perca mais tempo. Faça a sua inscrição. Quando você se inscreve, você mostra ao YouTube que você gosta desse conteúdo. Tudo que você quer mais recomendações, quer continuar aprendendo e assim também ajuda muito no crescimento do canal. Conto com a sua inscrição. Chegou aqui, ativar desbloqueio remoto. É um recurso da Samsung que ele deixa você desbloquear remotamente. Não precisa estar na frente do celular, mas não é o assunto do vídeo. Você pode seguir aqui em ativar e continuar com as configurações. Vou cancelar e temos aqui o tipo de bloqueio de tela escolhido, nesse caso senha. Agora que ele chegou nessa tela, o que eu vou fazer agora é fazer um teste. Então, vamos bloquear, vamos desbloquear e vamos colocar a senha. Esse aqui é o pedido de senha. Tenho que colocar a senha correta. Se eu colocar uma senha errada e clicar em OK, olha o que acontece. Senha foi inserida incorretamente. Então, eu tenho que colocar a senha correta, levando em consideração também letras maiúsculas. Se você colocou alguma maiúscula, que no meu caso é o G, tem que estar certinho. Colocando a senha certa, já acessa o celular, acessa o Android e posso mexer aqui normalmente. Aqui na parte de cima do vídeo, você vai ter uma playlist interessante. Convido você a já assistir e maratonar esses vídeos. E também um vídeo para você assistir em seguida. Continue aqui no canal, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo e vai aprender muito. Gostou do vídeo? Deixe um like, compartilhe com seus amigos e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!